Assim como se destaca na agricultura e na proteína animal, o Brasil também é protagonista em piscicultura. No ano passado, o setor de pescado exportou o equivalente a 275 milhões de dólares. E agora o setor também faz parte do Programa Nacional de Bioinsumos. A piscicultura cresceu quase 5% no ano passado, com 758 mil toneladas produzidas. A tilápia é a principal espécie, representando 57% de toda a piscicultura no Brasil. Foram 432 mil toneladas do peixe, mantendo o país como o quarto maior produtor de tilápia do mundo. A atividade também deve se beneficiar dos incentivos aos bioinsumos. Algumas indústrias já estão começando a utilizar algum tipo de bioinsumos, mas teremos com certeza nos próximos anos uma escala muito maior desses produtos, fazendo a composição de nossas ações. No momento é uma excelente iniciativa do Ministério da Agricultura, e a partir de agora, com a legalidade da sua utilização, mais desenvolvimento será feito nesse sentido. Mas sempre lembrando, nós temos que ter desempenho zootécnico e temos que manter os baixos custos de produção para que toda a população possa ter acesso ao alimento que nós produzimos. Os bioinsumos que são empregados na produção aquícola são basicamente para alimentação e tratamento de doenças. A medida promete impulsionar ainda mais o setor. Essa é uma tendência mundial, ou seja, a sociedade pede que os produtos que utilizamos para alimentar os peixes sejam o mais natural possível. A indústria nacional está sintonizada com essa necessidade, está no desenvolvimento de novos insumos que possam proporcionar grandes volumes de oferta a preços competitivos. Isso é fundamental porque nós produzimos peixe para todas as classes sociais. Legenda Adriana Zanotto